Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, Gabigol! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço. Hoje um almoço diferente, sexta-feira, né? Pode ter até um churrasquinho. Ah, lasanha não tem hoje, não. Lasanha é domingo, né? É, mas pode ter feijoada, hein? Sexta-feira cabe feijoada. Nessa hora boa tá chegando o Balanço Geral. Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, vem! Balanço Geral, com o Nicomédia Felício. Eu tô aqui, ó! Notícia atualizada! Informação e entretenimento com assinatura da Pioneira TV Leste. Combinado, não sai caro aqui, Jequitinho, Emucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio. E uma faixa da Zona da Mata. Tá comigo aqui, né? Ó, junto, misturado e abençoado, ó! Com vocês, Nicomédia Felício. Muito bem, Edinho! Eu gosto de ouvir sua voz. Eu aqui, você aí, não me abandone. Vem comigo. Um dia normal como... Um dia normal como outro qualquer. Um dia seta-feira! Ah, o vivaço da Supercâmara que fica no Pico da Bituruna, mostrando a ponte do São Raimundo, hein, governador Valadar? Ela é chamada assim. É, rapaz, a gente tá mostrando a ponte. Mas é claro que fica em destaque essa história do rio aí, né? O rio tá sem água, hein, bebiano? O que que tá acontecendo aí, bebiano? O senhor que tem informação de tudo. O senhor que chega sempre antes da hora, muito preparado, chega antes dos compromissos, meia hora. Vai me dirigir aqui, chega 11h10 pra entrar no ar, 11h50. O senhor que é bem organizadinho. O que que o senhor tem de informação aí? Eu tô vendo só pedra, Tomás. Tomás, na sua época de juventude, você pulava daqui a ponte ali, Tomás, pra nadar ou não? Não tinha ponte na época do Tomás? Que não tinha, rapaz. Tomás é um menino novo. Tomás só tem quatro décadas de vida. É, vou te falar, viu, rapaz. Não é brinquedo, não. Olha, quase não tem água ali, Lamoniê. Enfim, mas tá aí nosso rio doce. Uma hora ele fica caudaloso. Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, aqui na Vila Rica, mostrando a BR-116. Rodovia Santos Dumont, chamada de Rio-Bahia. É, o bairro São Paulo tá um pouquinho à direita. Olha o parque de exposições José Tavares lá, ó. Vai lá, Lamoniê. Mudou o nome da competição, Lamoniê, né? A Timpene não vai ter o não sei o quê, não sei o quê. Hã? Fala não sei o quê, não sei o quê em inglês lá. O diretor mandou pra mim não sei o quê, não sei o quê. Eu sei que são dois cavaleiros, corra atrás de não sei o quê, não sei o quê. É a dupla, a dupla pula não sei aonde e tem que guardar os cavalos, os gados, não sei aonde. O nome do negócio é Rantichotting. Rantichotting. Rantichotting é em inglês, não sei falar inglês não. Aí, ó. Ao fundo tem o centro da cidade da temperatura, pode chegar? É 33 graus. Quem souber falar esse negócio, manda pra mim a mensagem. O Marcelo, lá da União Ruralista, deve estar assistindo. Você sabe, sempre assiste o BG, né? É Rantich não sei o quê que eu falei. O que eu falei? Rantich o quê? É isso aí mesmo. Manda pra mim como é que pronuncia esse negócio aí. A temperatura pode chegar a 33 graus. Umidade relativa do Avaria entre 40 e 86%. Vem comigo, porque a informação está sim no balaio. Vem comigo, ó.